Essas são panelas do tipo richô, muito usadas em restaurantes e em bifês. A panela fica em cima e embaixo o queimador, que é o recipiente onde o fogo fica aceso. O material usado é o álcool. Vanderlei trabalha com bifês há 28 anos e tem muito cuidado na utilização desse tipo de panela, principalmente na hora de reabastecer o recipiente com álcool. Tira o queimador para olhar ele de perto. E normalmente ele tem uma tampinha, ela fecha essa tampa, aí para de entrar o oxigênio. Se tiver algum pouquinho de fogo, ela apaga. E aí que ela vai colocar novamente o álcool gel. E mesmo que tenha um pouco de fogo, o álcool gel nunca vai dar explosão, porque ele não tem a mesma combustão que tem o álcool normal. Na semana passada, Mildeide Mirela Soledade Paim, de 36 anos, morreu depois de um acidente com uma panela richô. Segundo o corpo de bombeiros, ela foi reabastecer o recipiente com álcool líquido, sem perceber que ainda tinha a chama acesa. Houve uma pequena explosão e ela teve parte do corpo queimado. A vítima chegou a ficar uma semana internada, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de bombeiro faz um alerta para a utilização do álcool líquido como produto para manter o fogo aceso. É importante que você que vai fazer a utilização da panela desse tipo, faça a leitura do manual de instruções. O fabricante vai te orientar certinho qual que é o passo a passo que você deve seguir para evitar esse tipo de acidente. Todavia, você pode fazer um teste ali com um pedaço de papel, um pedacinho de madeira, um palito de dente, verificar se existe a chama, porque se a chama não está sendo vista, a partir do momento que você coloca um outro combustível ali, o papel, madeira, para queimar, você vai saber, opa, aqui ainda tem chama. E aí, feita essa verificação, você tem a certeza se tem ou não, é que você vai fazer o abastecimento conforme a orientação do fabricante. Nos eventos ou em casa, é importante ter uma mesa como essa, estabilizada e larga, para dar espaço entre o convidado e a comida, no mínimo 10 centímetros. Isso por questões de higiene e também, claro, de segurança. Na hora de acender, ver se não tem ninguém perto, se não tem criança, né? E é muito importante também o rixô estar numa mesa bem estabilizada, não próxima demais da borda, para não ter perigo de ninguém esbarrar. Então, são esses os detalhes que tem que usar. Nesse restaurante, o proprietário substituiu as panelas rixô pela ilha aquecida por meio de eletricidade. Já aconteceu comigo, é um local que eu trabalhei, né? Eu peguei, né? Porque normalmente ela tem tipo uma gaiolinha, né? Que enche de álcool. Aí essa gaiolinha ficou na minha mão e caiu e voou o álcool na minha camisa. Então, eu já dei uns pulos e já tirei a camisa rapidinho. Deu leve queimadura, não foi grande, mas foi uma atenção, né? Segundo os bombeiros, é importante que, na utilização de qualquer material inflamável para manter o fogo aceso, haja supervisão. Enquanto ela estiver funcionando, estiver preparando ali o alimento, estiver mantendo ele aquecido, é que as pessoas vistoriem, monitorem, né? Também é importante que a gente elimine esses riscos de crianças acessando essas panelas sozinhas, desacompanhadas, tendo em vista que às vezes elas podem colocar a mão e se queimar. E também ter à disposição um extintor de incêndio adequado para aquela classe de incêndio.